E vamos a mais um contato com a repórter Silvana Granja, que está em Capão da Canoa e tem mais informações do litoral. Pelo jeito o tempo virou, né Silvana? Como é que está a movimentação por aí? Virou mesmo e o restante das pessoas que estavam na praia se recolheram. Acabaram de se recolher, aquela chuva que se anunciava realmente começou a cair. Mas um verão, as férias, o calor é sempre um momento para relaxar, para descansar, para se divertir. Mas a gente não pode esquecer de alguns cuidados básicos, como ingerir muito líquido e usar protetor solar. Mas essa proteção, todos esses cuidados, devem ser redobrados com as crianças. Vamos ver na reportagem de Thais Baldasso. A praia é território de liberdade e diversão para as crianças. É aqui que as brincadeiras ao ar livre ganham mais espaço. A companhia dos pais é constante e o mar vira uma grande banheira com ondinhas. Mas para desfrutar do litoral com tranquilidade, é preciso tomar alguns cuidados para evitar infecções e doenças de pele. Eu acho muito importante levarem as crianças a beira-mar com um chapéuzinho na cabeça, que é fundamental. Líquidos para oferecerem pouco e frequente. Um bom protetor solar, sabendo qual é a origem desse protetor. Esse protetor deve ser repetido no passar. E saber que o horário à exposição solar, das 10 horas às 15 horas da tarde, não é aconselhável. Os cuidados devem ser redobrados com as crianças que ainda não completaram seis meses. Nesta idade, elas ainda não podem usar protetor solar. Por isso, a recomendação é evitar a exposição. Gabriela, de quatro meses, que visita a praia pela primeira vez, desfruta dos benefícios do sol apenas até às 10 horas da manhã. E usa boné e roupas leves para proteger a pele. Eu tento sempre deixar ela, quando eu vou para o sol, deixar ela com uma roupinha mais fechadinha, né? Para não correr o risco de pegar sol, porque ela tem quatro meses e não pode passar protetor ainda. Já a Silvana repassa o protetor solar muitas vezes durante o dia no Gustavo, de dois anos e meio, para evitar queimaduras e desidratação. Muito protetor, muita água e não pode pregar o olho, né? Um dos cuidados que devem ser tomados à beira-mar é com a alimentação. É preciso estimular o consumo de água para evitar a desidratação e de frutas, que devem ser previamente higienizadas e armazenadas. Márcia leva a dica à risca. Durante o tempo que a família permanece na beira-mar, Pietro, de quatro anos, ingere muito líquido e frutas frescas. Geralmente a gente traz a alimentação dele, né? A gente procura que ele coma fruta, bastante de água e bastante de sucos naturais. Eu cuido bastante quanto isso. Martina, de quatro anos, também é protegida. A avó conta como. Lá pelas dez horas a gente já tira ela da água e leva um pouco para descansar. E depois de tarde a gente volta de novo. A gente não fica aqui ao meio-dia. Segundo a pediatra, 80% da radiação é absorvida nos primeiros 18 anos de vida. Por isso, se medidas de prevenção forem adotadas desde cedo, é possível evitar as doenças mais comuns do verão. Uma das doenças principais que a gente vê são as diarreias, que pode ser de origem viral, que pode ser de origem bacteriana e pode ser parasitas. Segundo lugar, são as dermatoses de pele, que são aquelas lesões que a pele apresenta. Uma outra doença que é muito importante, que é a desidratação causada pela diarreia, coadjuvante de alguns fatores. E uma das últimas importantes é a insolação, que é a exposição demasiada que as crianças ficam durante um período muito grande na praia junto com seus pais. E neste sábado acontece em diversas praias a festa em homenagem a Iemanjá. Em Tramandaí, o evento reúne cerca de 10 mil pessoas na noite de 1º para 2 de fevereiro. Mas os preparativos para o evento começam bem antes. Desde o dia 24, acontece uma feira de ritos afro-brasileiros, que fica bem próxima à imagem na praia de Tramandaí. E nós fomos visitar. Veja na reportagem. Trabalhos, orientações, energizações e limpeza. Tudo com o objetivo de divulgar as religiões de matrizes africanas. Uma luta pela religião afro. Não deixar nunca se terminar. São Babalorixás e Ialorixás de diversas regiões do Estado e de várias linhas. A feira que acontece há 15 anos à beira-mar em Tramandaí, antecede a grande festa em homenagem àquela que é considerada a mãe maior, Iemanjá. Em toda a extensão da praia vai ter o povo cigano, a Umbanda, a nação, e todos num uníssono homenageando a grande mãe Iemanjá. Pra nós isso é muito importante, reverenciar a nossa mãe. Ao lado da imagem de Iemanjá, alguns pais de santo ficam a postos para atender quem passa em busca de energias positivas. A gente vê toda uma movimentação, né, em sentido de Iemanjá. Então a gente busca se energizar, né. Fazer o passo nem que seja só pra vir, tomar um passo, isso me dá uma energia muito boa. E para quem não conhece as religiões afro-brasileiras, os especialistas explicam o que é possível encontrar aqui. Hoje eu estou aqui pra passar, pra aqueles que vierem procurar aqui dentro, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Pela pessoa que entra aqui busca energia, busca amor, saúde, paz e prosperidade, né. O que a gente tenta passar pra cada cliente que entra aqui. O momento da reza chama a atenção. Em forma de canto, eles pedem a todos os orixás e até ao pai maior Oxalá, para que sejam enviadas energias do bem, em favor da natureza, da saúde, da beleza e do amor. A feira funciona das 9 horas da manhã até as 11 e meia da noite. E fica pertinho da estátua de Iemanjá, em Tramandaí. Todos os dias, das 2 às 3 horas da tarde, as consultas com cartas e búzios são feitas sem custo. E no final de semana, a festa em homenagem a Iemanjá acontece a beira-mar a partir da meia-noite de sábado. E aqui em Porto Alegre, no domingo, que para os católicos é dia de Nossa Senhora dos Navegantes, a TVE vai transmitir ao vivo a procissão terrestre a partir das 10 horas da manhã. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7 e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã.